Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Pedro Taques do PDT relatou a viagem de 13 dias que fez durante o recesso a 27 municípios da região do Vale do Araguaia com o projeto Fala Mato Grosso. Conforme observou, a região enfrenta problemas na área de educação, saúde e infraestrutura logística. E a maioria das 158 reivindicações escolhidas pelo senador durante a viagem tem a ver com problemas em rodovias, especialmente a falta de pavimentação. Aquela região ainda é uma das mais carentes, necessitando de investimentos, principalmente em infraestrutura logística, em saúde, em educação, em dignidade para o cidadão. Falta muita coisa, mas sobra, sobra, a senhor presidente, paciência e vontade de trabalhar dos brasileiros que ali residem. Principalmente, falta oportunidade para que os cidadãos do Vale do Araguaia explorem o potencial que a região possui. Nessa minha volta ou viagem ao Araguaia, só reforcei a tese de que as assimetrias, as desigualdades regionais continuam latentes no estado de Mato Grosso. No ano passado, o Brasil foi surpreendido pelas manifestações populares que visavam cobrar mais atenção de nós, políticos, para com as políticas públicas. Lá, no Vale do Araguaia, não foi diferente. A sociedade quer ser ouvida, senador Supressi. A sociedade quer contato, a sociedade quer olho no olho com cada um de nós, agentes políticos, que desejamos transformar a realidade do nosso país, do nosso estado e dos municípios onde efetivamente o cidadão reside. E foi, e foi, nas audiências públicas que realizamos nos municípios, isto ficou evidente. Precisamos resolver a questão da 158, ali do Luizinho a Alô Brasil, nos municípios de Confresa, Porto Alegre, precisamos resolver isso. Precisamos resolver a questão indígena, de uma vez por todas, para que o cidadão tenha tranquilidade, tenha paz, possa trabalhar com decência. Mas nenhum país do mundo, senador Supressi, e logo já concedo a parte, nenhum país do mundo vive sem uma agricultura familiar forte. Os Estados Unidos da América, é o país a que mais exporta produtos, proteína animal, proteína vegetal. Mas, ao mesmo tempo, é o país onde a agricultura familiar é uma das mais fortes do mundo. Precisamos da agricultura familiar. Falo aqui sobre esse tema especialmente para o senhor Heraldo, que conheci no Sindicato Rural de Confresa. A questão da falta de regularização fundiária é preocupante em todo o Brasil, em especial no Estado de Mato Grosso, que possui hoje mais de 500 projetos de assentamentos, mais de 500, os chamados PAs. Na prática, isso significa que as famílias que vivem e produzem na terra ainda não possuem o título de propriedade dela, pertencente ainda ao INCRA ou à União. Conforme o presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, o senhor Manuel Ferreira, não é preciso desapropriar nenhuma área em Santa Terezinha ou Ribeirão Cascalheira, outros dois municípios que eu visitei, cidades ainda ali no norte do Araguaia. Mas sim, reorganizar os mais de 60 assentamentos que existem na região, pois muitos estão se tornando latifúndios ou fazendas novamente sem nenhuma produção. O senhor Manuel ainda relatou que quando um sindicato ou associação solicita a presença do INCRA para realizar uma vistoria, leva-se muito tempo para que a ação aconteça, por falta de condições financeiras, para transporte ou falta de servidores. Além disso, as estradas dos assentamentos se encontram em péssimas condições. Hoje, infelizmente, o INCRA é chamado de encravado por muitos brasileiros, não em razão do trabalho dos seus servidores, que é um trabalho decente, mas sim em razão da falta de estrutura para que o trabalho seja realizado a contento e também devido ao aparelhamento político do INCRA. Música